Oi, quer me acompanhar nesse banho dos marimos? Eu tiro eles da água, eu repito esse processo a cada 10, 15 dias, troco essa água por uma nova água filtrada. Esse processo eu repito algumas vezes. Eu lavo e espremo para tirar qualquer resíduo, qualquer sedimento de dentro dos marimos, e enrolo eles assim com a mão, como se fosse um brigadeiro. Porque no fundo do lago, na água, ele roda naturalmente para manter esse formato de bolinha. Mas em casa, a gente precisa fazer isso constantemente. Olha que lindo que eles estão. Bem verdinhos, bem peludinhos, fofinhos. Isso representa que eles estão saudáveis. Depois eu volto para o aquário com água limpa e coloco muito gelo, porque eles adoram. Fofos, né?